Você tá se preparando pro concurso da SPSEX, mas você tem dificuldade em organizar uma rotina de estudos, você frequentemente se pega aí procrastinando, deixando de fazer as coisas que você tinha que fazer, você sente dificuldade em realmente ter um dia eficiente, um dia produtivo ali, que você termina o dia e fala, pô, caramba, eu não tinha como ter estudado mais hoje, eu realmente dei o gás, eu realmente fiz tudo o que tava ao meu alcance. Você tem dificuldade nessa área? Aliás, deixa aqui nos comentários se você tem essa dificuldade e fala pra mim o que é que você tem feito se você tem feito alguma coisa pra superar isso, porque nesse vídeo aqui eu vou te dar uma dica muito massa, uma dica muito eficiente, que muitos alunos utilizam pra você fazer aí no seu dia a dia e com certeza fazendo isso você vai aumentar a sua eficiência no estudo. Cara, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque todo santo dia a gente tem conteúdos como esse aqui, conteúdos que te ajudam a alcançar o seu objetivo. Se o seu objetivo é ser aprovado no concurso da SPSEX, vem com a gente porque agora eu vou te dar um bisu insano. Então, o que muitos alunos erram quando eles estão lá estudando pro concurso da SPSEX ou pra qualquer outro concurso militar, concurso público, é o seguinte, o cara não tem organização, ele não consegue organizar uma rotina, organizar os horários, saber exatamente quais os prazos que ele tem pra fazer tais coisas. Então, ele começa a estudar como se ele não tivesse que ter uma direção. Então, o cara, por exemplo, ele não pega o domingo pra organizar a semana dele, ele simplesmente chega lá na segunda-feira e fala assim, ah, o que é que eu vou estudar hoje? Cara, não é assim que funciona. Se você quer estudar de forma eficiente, você tem que ter uma organização. Você tem que sentar a sua bundinha na cadeira na segunda-feira já sabendo o que você vai fazer naquele dia. Já tem os seus objetivos. Ah, de manhã eu vou estudar isso, de tal a tal horário. À tarde eu vou estudar isso, de tal a tal horário. Você tem que ter organização. Muitas vezes você tem essa organização, mas mesmo assim você não consegue estudar. Porque muitas vezes você não consegue gerenciar bem o seu tempo. Você até se organiza, mas você não sabe gerenciar o seu tempo. Então, fala pra mim se você já fez isso. Por exemplo, o cara começa a estudar várias horas seguidas. Quer estudar duas, três, quatro, cinco horas seguidas sem parar. Ou então, o contrário. Aquela pessoa que estuda dez minutos, aí para e vai olhar o celular. Aí estuda mais dez minutos, aí para, aí sai. Ou seja, ela não consegue se manter focada. Para te ajudar a organizar o seu tempo, eu quero te dar aqui uma dica. Uma dica que é a técnica Pomodoro. Aliás, é uma técnica muito famosa, bem antiga aí, que muitas pessoas utilizam. E que consiste basicamente em dividir o seu tempo em tempos menores, em intervalos menores. Então, por exemplo, ao invés de você pegar e decidir aí estudar duas horas seguidas, o que é que eu quero que você faça? Divide o seu tempo em intervalos menores. Pode ser aí de vinte e cinco, de trinta, de quarenta minutos. No máximo quarenta minutos, mas você vai fazer o seguinte. Você vai estudar, por exemplo, trinta minutos. Estudou ali e tal, focado, beleza? Terminados esses trinta minutos, você vai dar uma pausa. Uma pausa de cinco a dez minutos. No máximo dez minutos. E nessa pausa, o que é que você vai fazer? Você vai mexer no celular? Você vai jogar videogame? Você vai assistir sério Netflix? Não, nessa pausa é importante que você realmente pause. Que você não coloque mais informação na sua cabeça. Então, você vai levantar, você vai lavar seu rosto, vai jogar água no pescoço, vai pagar umas flexões, vai beber uma água. Vai sair do seu ambiente de estudos e depois você volta. Aí você volta e estuda de novo por quanto tempo? No máximo ali, trinta, quarenta minutos. A técnica Pomodoro mesmo fala de vinte e cinco minutos, mas você pode adaptar. Colocar uns trinta, quarenta minutos. Depende do quanto fica bom pra você. Vai testando. Você senta e estuda de novo ali por uns trinta, quarenta minutos, pausa de novo cinco a dez minutos. Você faz isso três ou quatro vezes no máximo. Ou seja, estuda trinta minutos, pausa cinco. Estuda trinta minutos, pausa cinco. Você faz esse ciclo quatro vezes. E quando você terminar isso, você dá uma pausa maior. Pode ser a sua pausa do almoço, pode ser uma pausa ali de quarenta minutos pra você fazer alguma coisa. Mas o importante é que você faça três a quatro ciclos pequenos, tá? De estudo em intervalo pequeno, estudo em intervalo pequeno e depois você faça uma pausa maior. Aí nessa pausa maior, o que você vai fazer? Você vai almoçar, você vai tomar um banho, você vai de repente mexer no seu celular, vai fazer alguma coisa ali que realmente você pode ter um lazer pequeno. Ah, vou jogar aqui videogame em vinte minutos, eu vou assistir um pedaço da minha série aqui. Cara, aí nesse intervalo maior, que pode ser ali de quarenta minutos, uma hora, ou pode ser um intervalo grande no almoço, né? Eu, por exemplo, tirava um intervalo grande aí no almoço, inclusive eu dormia um pouco, cerca de trinta minutos nesse intervalo do almoço. Mas é muito importante, o fundamental disso aqui que eu tô te falando é o seguinte, não estude por muito tempo seguido. Então você vai estudar ali trinta, quarenta minutos, pausa. Trinta, quarenta minutos, pausa. Fez isso umas três, quatro vezes, você vai e faz uma pausa maior, beleza? Então comece a fazer isso na sua rotina de estudos, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar e você vai passar a ter um bom rendimento nos estudos. Por quê? Repito, não adianta você tentar aí ficar que nem um carro desgovernado, querendo estudar cinco, seis, sete, oito horas, dez horas seguidas. Não vai funcionar, você não vai aguentar por muito tempo, beleza? Então pratica essa técnica, aplica essa técnica na sua vida e depois volta aqui e me fala se deu certo, se te ajudou em alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ajudar. E lembrando, você quer estudar para o concurso da SpaceX, você está no lugar certo, você pode inclusive se tornar aluno do Elite 1000. A gente tem curso para a SpaceX, tem curso para outros concursos também, para a ESA, para a EA, mas aqui você está no lugar certo para a gente te ajudar a conquistar o seu sonho, a se tornar um oficial ou um sargento de carreira das Forças Armadas, beleza? Continua aqui com a gente, se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito, cara, não bizonha. Se inscreve no canal e até a próxima. Fé na missão! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri